bom então pessoal hoje eu vim fazer um vídeo diferente eu vim para lagoa mostrar lagoa para vocês e a minha intenção hoje foi diferente porque eu vim para lagoa com drone e eu queria fazer imagens bonitas com o drone inclusive de algumas espécies aqui que ocorre aqui na lagoa principalmente se for de um bando e o primeiro bando apareceu um bando de irerês deram alguns voos na lagoa e pousaram em alguns bancos de mato que tinha bem distante de mim elas estavam tão distantes que eu estava com dificuldade de equilibrar o monopé e fazer imagens menos trêmulas aí eu aprendi o monopé e um buraco aí consegui fazer essas imagens aí com menos tremedeiras do que as imagens que fiz antes mas mesmo assim a distância do alvo ainda era o maior adversário no momento eu filmei outras coisas também além do drone eu vou começar as imagens por essas filmagens que eu fiz com a câmera aqui no local essa paturi preta deu um mergulho e sumiu não apareceu mais também registrou esse lindo mergulhão caçador com a água parada espelhando ele e esse lindo frango d'água azul depois chegou um jovem e ficou fazendo companhia a ele lá distante na lagoa quase um quilômetro pousou um pato do mato esses são raros aparecerem por aqui ele estava tão longe que foi necessário fazer uma estabilização eletrônica extra depois ficou se alimentando lá no meio da lagoa bem pertinho dele uma marreca cabocla e aqui mais embaixo uma paturi preta macho e por último essa briga do frango d'água comum eu já tinha visto aí então eu resolvi pegar o drone e ir com o drone até lá para fazer imagens daquele bando as imagens foram fantásticas vamos aí mostrar para vocês as lindas imagens que eu consegui aqui o bando é aquele bando de irerês que eu falei no começo do vídeo e todo o áudio que vocês vão ver das imagens do drone foram áudios gravados no local não são áudios no momento porque a gravação do drone não tem áudio o bando está pousado nesses bancos de mato aqui em cima e lá vou eu na direção deles eu já tinha feito gravações de irerês com outro drone e eu sei que eles se assustam logo de momento mas se acostumam com a presença do drone por ali por perto demora alguns minutos mas se acostumam e o primeiro susto acontece só que eles não vão para longe não demora muito e logo eles já começam a voltarem para o barranco e eu tentando se aproximar cada vez mais bem de leve para não assustá-los porque se eles foram embora acabou minha filmagem e eu queria filmar eles ali pousados em detalhes e mostrar para vocês os comportamentos deles quando estão em bando mesmo se aproximando de leve vez em quando eles se assustam devido ao barulho do drone mas notem que eles voltam rapidamente porque eles já estão começando a perder o medo o drone é pequeno do tamanho de um celular e eles são maiores do que o drone então para que esse medo? então pouco a pouco eles vão percebendo que ali não é uma ameaça para eles e vão pegando cada vez mais confiança falso a coisa do que Mas se eu quero mostrar mais detalhes deles e também dos seus comportamentos, eu tenho que se aproximar mais. Agora eu me direcionei para o outro barnanco. Porque ali, eles pareciam mais à vontade. E realmente eles ficaram mais à vontade ali. Vejam só as acravações que eu fiz. As imagens lindas que eu fiz desses bichos aí, desse bando. Esses aí tiveram uma boa confiança no drone. E eu me aproveitei disso e tentei me aproximar mais. Porém com cautela. Porque se abaixar muito o drone, ele pode ativar o modo automático de pouso e cair dentro da água. Aliás, e pousar dentro da água. Imagine só. Então, a cautela nesse momento é o melhor remédio. Mas essas filmagens já dá para perceber os bichos mais à vontade no local. Tranquilos se comportando como se comportam em bando, sem se preocupar com o drone. Entre eles também tem uma marreca caneleira. Olha só como eles estão bem à vontade no local. Aí eu resolvi dar um giro para tentar enquadrar todo o barranco. Com o drone. Eu não sou especialista. Sou iniciante. Mas consegui fazer. Então eu fui bem devagarinho para que os bichos não se assustassem. Porque eu percebi que eles já estavam dando uma maior confiança ao drone. Então, dá para não fazer isso. Então, dá para não fazer isso. Depois de fazer essa linda imagem nesse ângulo, eu fui tentar outra. A outra que eu vou tentar daqui a pouco é a imagem por cima, para tentar filmá-los por cima. E lá vai eu iniciando na tentativa do último ângulo do vídeo. Então eles se assustaram, e eu parti para um outro barranco menor. Esse grupo menor também se assustou, então eu resolvi subir o voo e deixar o local. Como o drone ainda estava com a carga de bateria muito grande, eu resolvi filmar a lagoa. E fiz imagens lindas do local. Primeiro eu fui na direção do sol, e depois eu voltei na direção contrária. Na volta dá para ver as ireireis lá nos bancos de areia. Tudo tranquilo, dessa vez elas nem se assustam, porque eu passo um pouco alto. Eu não quis mais tirar o sossego delas. Depois peguei com o drone, mostrando as margens de um lado da lagoa, até chegar onde eu estou. Eu estou aqui. Então, o vídeo de hoje foi esse. E eu lembro para vocês, não se esqueçam, de deixar o seu like. Você que é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. Todos vocês, deixem um comentário a respeito do vídeo. Um grande abraço para todos vocês. Do fundo do meu coração. E vamos lá. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Obrigado.